Você sabia que no Brasil apenas 1,6% da população é doadora de sangue? Um número pequeno, apesar de ser considerado aceitável, precisamos ao menos chegar ao dobro para ser considerado ideal, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Em meses mais frios, como junho, julho e agosto, há uma baixa nas doações. E, consequentemente, nos estoques. E agora, com a pandemia, ficou ainda mais difícil para manter o estoque nos hemocentros. Para manter o abastecimento dos estoques e aumentar as doações voluntárias, são criadas as campanhas de doação, como o Junho Vermelho, para a conscientização e mobilização da população. Vamos fazer a nossa parte. A doação de sangue é totalmente segura, não dói, leva no máximo 40 minutos e o volume coletado não ultrapassa a 10% ou 15% da quantidade de sangue que o doador possui. Ele é reposto naturalmente pelo organismo até 24 horas após a doação. Ou seja, não há nenhum prejuízo à saúde e pode salvar até 4 vidas. Maravilha, né? E doar é muito simples. Basta procurar o hemocentro mais próximo de você. Seja um doador de sangue. Incentive a sua família e seus amigos a fazer o mesmo. A solidariedade é fundamental para salvar muitas vidas, inclusive a de alguém que você ama. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.